É isso aí galera, show de bola! Fala galera, bom aqui nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês como fazer a limpeza E também caso precise trocar a resistência do FAMI Legance Ele serve para o Elegance e também para o outro modelo que dá o mesmo conceito dele Mas que eu não lembro agora a marca ao certo Mas que tem o mesmo tamanho e as mesmas peças Depois eu deixo na descrição Você solta a parte da ducha, ela vai ter umas proteções brancas Que tampam os parafusos Aí você arranca elas e depois desparafusa Aí você limpa, eu passei uma agulha em todos os furos Vou passar uma bucha E se eu quiser trocar a resistência Eu desparafuso esses parafusos aqui Desacoplo aqui Tiro a resistência que está aqui dentro E coloco uma outra aqui Logo depois de pronto Logo depois de pronto, parafusa tudo Inclusive aqui a ducha Detalhe sempre com o chuveiro desligado Para você não ter nenhuma surpresa elétrica na sua vida E pronto O seu chuveiro está devidamente limpo Ou com a resistência trocada Beleza? Se você gostou aí, se inscreve no canal Dá um curtir Qualquer dúvida Só comentar que eu estou à disposição para te responder Até mais e obrigado aí pelos peixes